As muletas e a cadeira de rodas são de um deficiente físico que usa o serviço mão na roda. Nem tão deficiente assim. Ele esqueceu o material no micro-ônibus e quando o motorista foi entregar na casa dele, a surpresa, o homem recebeu andando. Era um usuário que já não precisava do serviço, mas não fez o cancelamento. É cada vez maior o número de usuários do sistema de transporte coletivo que tenta se aproveitar de benefícios de forma irregular. São falsos deficientes e até falsos idosos, pessoas que repassam os cartões. Mas as empresas de ônibus estão preparadas para identificar cada um desses aproveitadores. Este ano, a GVBus, Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano do Espírito Santo, bloqueou 49 passes livres, 19 de idosos que repassaram os cartões. Entre os estudantes, 1.258 cartões de passe livre foram bloqueados, além de 474 que pagam 50% da passagem. O diretor executivo da GVBus explica que muitos dos estudantes fazem matrícula e param de estudar, mas continuam se beneficiando. A fiscalização é rotineira na Secretaria Estadual de Educação e nas escolas. Já os idosos que desviam os cartões são identificados por imagens. Nós implementamos um dispositivo na bilhetagem eletrônica que qualquer utilização de um cartão acima de cinco usos diários, eu vou ter uma relação diária e vou checar essa relação diária com as imagens captadas no vídeo de monitoramento. Nas ruas, Ilda bem que precisa de benefício, mas prefere pagar. Ainda tem que conviver com o desrespeito. Hoje mesmo pela manhã, eu peguei o 11 nessa situação, estou com o joelho quebrado. Tinha um adolescente sentado, ele viu eu em pé e ele continuou sentado. E eu fiquei esperando até chegar aqui, vim de Vila Velha aqui. Ficou por isso mesmo, ninguém tem consciência.